Desde o dia que você... Pedrão tá animado hoje, hein, o Lucas Sanseverino? Tá dançando pra não ficar com gastura no estômago. É, porque muitas vezes aquela queimação no estômago incomoda tanto, né? A azia que não melhora nada. Aí você toma uma coisa, toma outra. O que você precisa fazer? Te recebe com muito carinho aqui o especialista em aparelho digestivo, o doutor Diogo Marcelo Furtado, tirando sim as dúvidas, mas a sua agora vai dar um toque. Tem tudo a ver também com o estômago, com a saúde do nosso corpo todo. Tem sim, Luquinha. Todos os dias você sabe que a gente cuida da sua alimentação. Você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. A gente sempre fala da Cooper, que tem os melhores produtos pra você, pra sua família. Tem leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga, tanta coisa gostosa com tanta qualidade. E a Cooper tá sempre facilitando a sua vida. Você pode receber tudo na porta da sua casa. Olha o telefone aí na telinha. É o Serviço Domiciliar Cooper, 2139-2230. Você liga, faz o seu cadastro e pode também pagar a sua conta no quinto dia útil do mês seguinte. Não precisa... Ai, tá friozinho, não quero sair de casa. Não tem importância não. Liga lá. 2139-2230. É o Serviço Domiciliar Cooper. Tudo de bom pra você e gostoso também. Tem gente perguntando de leite aqui. Por que o leite alivia a queimação? Já já a gente conversa com você também, então, de casa. O Roberto fala o seguinte... Ele diz que geralmente ele fica com azia quando ele fica sem fazer sexo. Quê? Ele falou que sempre que ele fica mais de quatro dias sem sexo, ele sente azia, fica mal. Ele chega a vomitar? Isso que tava escrito? Põe aí, Gabi. Põe na tela, Gabi. Fico mal com azia. Até chego a vomitar. Ô, Roberto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos guardar também a sua pergunta pra um outro tema que a gente tem. Sobre a impotência sexual, no seu caso, não é impotência. Não, acho que é a abstinência, no caso. Aí é a abstinência. É, ele quer. Vivendo e aprendendo. Doutora, agora a gente vai invadir. É o momento que a gente ama, doutor Diogo. Invadir a casa das pessoas, os queridos que estão sempre com a gente aqui, não falando nisso. E de São José dos Campos, a Robelina Padilha. Você tem um sorriso lindo, menina. Lindo demais. Qual que é a sua pergunta, Rô? Conta pra gente. É, o negócio é o seguinte. Eu sou hipertensa, né? E eu tenho muito refluxo. É todo dia. Eu não posso comer uma colherzinha de comida a mais. Entendeu? Então, o meu é o sistema controlado. Nossa, eu sofro muito com isso. E eu tenho duas úlceras e uma castrite. Será que a úlcera influi? Deixa eu ver se o doutor Diogo quer fazer alguma pergunta. Quer fazer alguma pergunta pra ela, doutor? E qual tipo de medicação anti-hipertensiva ela toma? O que você toma pra controlar essa pressão, minha linda? Ai, eu vou falar pra você. Eu tomo o Tia Cepam pra dormir, né? Que eu dormindo, eu não sinto isso. E tomo o Ramitidina, que é pra queimação, né? Mas é todo dia. Se eu não ficar sem tomar, nossa senhora. Eu passo vergonha na rua. Tá. Vamos lá. É uma orientação que o doutor vai te dar, tá? Porque pra ele falar, olha, esse remédio tá certo, esse tratamento é adequado pra você. Ele precisaria aí fazer um exame completo. Mais uma orientação pra nossa querida rua, doutor. Olha, a orientação geral é mais a parte alimentar, né? O pilar do tratamento, tanto da gastrite como do refluxo, tá relacionado aos alimentos. Então, assim, você adequar seu hábito alimentar, né? Optando por alimentos mais saudáveis, em quantidades menores e fracionadas, isso já é um grande caminho. E também a questão dos seus remédios, que você usa pra hipertensão. Então, às vezes, você tá fazendo uso de grande quantidade de medicações sem uma proteção gástrica. Aí você teria que rever não só com o seu gastro, mas também com o seu cardiologista, a necessidade ou não de uma proteção gástrica na questão de você estar tomando muita medicação também. Porque a gastrite, ela pode ser motivada pelo uso de medicamentos. Excesso de medicamentos. Então, às vezes, Rô, o excesso de medicação tirou toda a sua proteção do estômago, tá causando esse refluxo que tem tudo a ver com a gastrite. Então, o ideal é pedir pros seus médicos, ó, o que que a gente pode mudar aqui pra melhorar esses sintomas e essas causas todas, viu, minha linda? Qualquer dúvida, liga aqui pra nossa produção. Beijo, fica com Deus, Rô. Tá bom, então. Beijo, minha linda. Beijo, beijo os olhos verdes. Beijo, princesa. Que linda, né, Luquinha? Bom, tá chegando bastante pergunta e agora a gente vai ver uma pergunta que veio pelo WhatsApp. É isso, Luquinha? É isso, Luquinha. Pode ser? Vamos ver. Vamos pegar essa pergunta direto do Pará, então? Ah, vamos. Vem pelo WhatsApp da cidade de Barca Arena. Barca Arena. Olha, ele tá trabalhando, é o Dierlson Gomes, mas ele parou um pouquinho no trabalho pra tirar a dúvida dele. Vamos lá. Vamos. Meu nome é Dierlson Gomes e eu sofro de queimação. Então, geralmente depois das refeições começa aquela sensação estranha de uma queimação mesmo, uma quentura. O que fazer pra amenizar essa situação, esse problema? Beijo pro Pará. Ah, Dierlson, parou o trabalho um pouquinho aí do Pará, parou pra fazer essa pergunta. E aí, doutor? Olha, primeiramente procurar um médico. A queimação é o principal sintoma da gastrite. Provavelmente ele já tá com alguma alteração do equilíbrio da produção do muco e uma hiperprodução de ácido gástrico, né? Então, primeiramente procurar o médico. E aí ele vai saber te orientar tanto da parte medicamentosa, tanto também da parte alimentar pra tá sanando o problema. Quando o senhor fala de parte alimentar, rapidinho, Gabi, quais os alimentos que mais prejudicam o nosso organismo e podem causar essa queimação? Solange, eu acho que essa parte de restrição, ela é muito complicada. Eu acho que o ponto máximo da parte alimentar é mesmo a distribuição alimentar. Primeiramente, fracionar a alimentação. Às vezes você opta por alimentos saudáveis e mesmo assim você tem sintomas. Por quê? Come em grande quantidade, associada a muito líquido. Então, primariamente é você fracionar a alimentação, optando por alimentos saudáveis e, igual você falou, evitar alguns alimentos que sabidamente aumentam a secreção ácida. Café, alimentos gordurosos, refrigerantes, bebida alcoólica, são os principais alimentos que contribuem para os sintomas. Cigarro também pode ajudar bastante? Cigarro é péssimo, né? É para tudo, né? Na saúde geral, mas para gastrite ele inibe diretamente a produção do muco protetor do estômago. Até nisso. Aliás, o cigarro, além de prejudicar toda a saúde, deixa os dentes da gente extremamente feios, né, Sanseverino? É, e até perigoso mesmo. Câncer na boca, viu, gente? Vamos dar um pouquinho de assunto aqui, voltar a falar um pouquinho do sorriso. Quem não quer aquele sorriso do sonho mesmo, perfeito, né? É possível para qualquer pessoa? Hora das dicas do Dr. Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. A odontologia, na sua evolução, nos traz hoje uma revolução utilizando a digitalização de imagens para fazer a reabilitação estética dos seus dentes. Vou mostrar para vocês como isso está evoluindo. Como que a evolução digital pode nos ajudar para mostrar para o paciente como ele vai ficar com o seu novo sorriso? Ele nos procura sempre com uma queixa, com o tamanho do dente, algumas falhas, enfim, ele não gosta do seu sorriso. Nós podemos fazer o desenho digital do sorriso, do futuro sorriso desse paciente. E a partir daí, obter um modelo digital, um protótipo desse sorriso. A partir daí, nós vamos fazer o quê? Uma instalação desse protótipo na boca do paciente, para ele verificar como vai ser o seu sorriso no futuro, antes mesmo de ele fazer o trabalho protótipo. Vamos ver como isso funciona. É feito um escaneamento da boca do paciente. Observe que nós estamos escaneando, não precisa mais fazer a moldagem do paciente. Esse escaneamento vai para uma televisão, para um monitor, onde vai ser feito um projeto. De acordo com o desenho inicialmente projetado, vamos fazendo as facetas ou a prótese que vai ser colocada, o tamanho, vamos inserindo ela dentro de uma condição que possamos fazer isso digitalmente. A partir desse modelo desenhado, nós vamos obter o que nós chamamos de modelo digital do paciente. Isso é impresso numa impressora de 3D. Até agora não houve nenhuma moldagem, apenas foto dos pacientes e o escaneamento da boca do paciente. A partir desse modelo digital, que é a boca, o futuro do paciente, isso está em 3 dimensões, nós vamos obter o mock-up. Vamos fazer uma moldagem em silicone daquele modelo e vamos levar para a boca do paciente essa moldagem com resina. E o paciente já sai com um sorriso, ele vai para casa, vai verificar como isso vai ser com as pessoas que estão no seu convívio social, ok? Então o paciente chega com a queixa principal dela, essa aqui é a situação e indicação clínica, espaços, tamanho do dente, enfim, e sai com o sorriso pronto. Essa é uma evolução digital dentro da odontologia, trazendo mais conforto, rapidez e uma condição que o paciente consiga verificar antes mesmo o que vai acontecer com o seu sorriso futuro. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode entrar em contato com os nossos telefones ou ainda mandar o seu vídeo ou pergunta para o nosso WhatsApp, que é o código de hora 12, 988-4242-96. Que uma boa tarde, saúde e paz para todos. Tecnologia incrível mesmo, bem perto da gente, o WhatsApp é 988-424-96. Para você tirar suas dúvidas direto com o pessoal da Tovip. E o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados, que será de 50% do valor do benefício. Ao todo serão 30 milhões de pagamentos. Os depósitos serão feitos até 10 de setembro, junto com a Folha Mensal de Pagamentos do INSS. Pois é, e amanhã a gente vai estar falando sobre aposentadoria, viu, Luquinha? Se tem como incluir aí um tempo especial para você aumentar o que você recebe de benefício. Então, você que quer se aposentar ou já está aposentado, não pode perder o programa amanhã. Doutor João Badari, um fera aí em aposentadoria. Perfeito. Só, infelizmente, um atirador deixou dois mortos e 11 feridos na Flórida. A gente já comenta com vocês. Mas muito bom, e o que faz a gente também prosseguir sempre aqui muito firme, é o carinho que a gente recebe de vocês de casa. Sou Lange, boa tarde, Luquinhas. Eu sou a Márcia, aqui de Caraguatatuba, e quero mandar um beijo para todo o pessoal de São José dos Campos, principalmente para minhas cunhadas, meus irmãos, meu sobrinho Gustavo, Larissa, Julier. Um beijo. Vi, mamãe te ama. Como tá legal aqui, você é sempre um bom motivo.